salve salve galera tudo bem com vocês aqui o black trazendo mais um vídeo galerinha seguinte eu vou trazer mais um vídeo para vocês que um vídeo bacana um vídeo dico vídeo foda que vai ajudar todos vocês e algumas pessoas talvez até já sabem desse vídeo tem um vídeo já no canal que eu mostro como fazer como criar sua chave de acesso é que exatamente esse mesmo vídeo que eu vou fazer aqui se nesse vídeo já alguma dúvida deixa no comentário ou assista o outro vídeo que eu vou deixar também um link mas eu quero fazer agora também esse vídeo aproveitar a situação que ocorreu com um amigo nosso aqui que compartilhou o que aconteceu com ele no facebook e também para fazer um vídeo mais atualizado porque a 10 também mudou eu não lembro se pra você fazer essa pra você criar essa chave de acesso é é são os mesmos passos das configurações então aproveitando eu atualizo o vídeo mostro os passos hoje em dia como fazer como criar essa chave de acesso que vai proteger a sua conta beleza então vamos a primeira mente vamos ao ocorrido vamos ao fato que é aqui que está nessa foto que nesse print que eu vou deixar na tela pra vocês verem beleza esse print é o seguinte eu aprendi do sérgio ou é borrilha as informações e para você para resguardar a informação do pessoal do cara e também do grupo então não pessoal alguém pode me ajudar meu filho pequeno gastou quase oitocentos reais no roblox sem querer o que eu faço será que a microsoft me restorna esse esse pagamento cara provavelmente talvez acho que sim só que esse não é assunto do vídeo mas eu sugiro entrar em contato com suporte do microsoft e explicar toda a situação e provavelmente talvez você deva sim ter o restouro não sei se total mas acho que alguma parte sim para explicar a situação correta eu creio que sim beleza então vamos lá então vamos aqui agora no xbox eu abri aqui o xbox ligar minha manete aqui a manete que é a manete do escrito andré eider me deu essa manete eu gosto muito dela tem um carinho enorme por ela beleza então aqui eu estou eu estou no meu xbox não somente aqui na loja só para mostrar um exemplo rápido aqui do que é a chave de acesso então vamos lá vamos ficar em qualquer jogo aqui só vamos ficar aqui em jogos novos só para abrir um jogo só para você ter idéia do que vai acontecer de você sem a chave de acesso e de com você e seu xbox com a chave de acesso então vamos lá eu não quero fazer um vídeo muito longo não ó porque tem qualquer jogo clica nesse aqui mesmo quando eu clico no jogo vai aparecer a opção de obter o jogo né seria comprar o jogo vamos esperar um pouquinho ó já carregou aqui que eu comprar o jogo comprar clicando em comprar como já tem uma casa o meu cartão cadastrado ele já vai automaticamente aparecer isso aí se eu colocar comprar que ele vai tentar notificar o cartão se aprovar vai ser como feito a compra do jogo então se meu filho ou alguém criança tem acesso ao videogame cara isso é uma forma muito fácil de conseguir comprar coisas com seu cartão às vezes sem maldade sem entendimento ele acaba fazendo isso beleza então vamos ensinar uma forma de você é não permitir esse tipo de acesso no seu console beleza então vamos lá voltando para a página principal você vai clicar no botão do meio você vai dar três toques para o lado direito configurações da um toque para baixo que a configurações conta entrada e segurança de chave de acesso e chave de acesso aqui você vai ver alterar minhas opções de entrada no último aqui você vai colocar personalizar aí você vai no último novamente eu pedi uma chave de acesso para fazer compras não é necessário usar a chave de acesso no caso é o que está agora eu vou colocar que é necessário usar uma chave de acesso eu vou colocar sem eu vou colocar sei lá o que eu vou colocar que tem um dois três quatro cinco seis não são seis dígitos eu vou colocar tudo 9 9 9 9 9 9 9 9 obrigado isso aqui é somente para você ter de base de como fazer agora eu vou repetir de novo 9 9 9 9 9 9 beleza então pronto criei a minha chave de acesso vamos aguardar é carregar pronto é necessário usar uma chave de acesso agora se eu for na loja novamente vamos lá na loja novamente e vamos tentar comprar um jogo para ver o que acontece vamos vamos em qualquer jogo aqui comprar então assim que eu clico em comprar agora ele vai pedir a senha eu teria que digitar 100 9 9 9 9 9 caso essa essa ser 9 9 9 não é a mesma senha da minha conta a minha conta de e-mail que é a minha conta xbox live tá ligado então é outra coisa totalmente diferente então os casos você esqueça essa sabe essa chave de acesso vamos voltar aqui ó você pode a que conta entrada e segurança você pode excluir a chave de acesso só para excluir a chave de acesso você esquecer ela você precisa da senha do e-mail da senha da xbox live beleza então você coloca excluir a chave de acesso vai pedir a senha do e-mail você coloca ela e exclui ela pronto se consulta zerar de novo então é importante também que seu filho não saiba a senha da conta porque senão ele pode excluir e criar uma nova senha tal algo assim então é importante você cria uma chave de acesso deixe de jogar tranquilamente mas também não dá a senha de acesso à sua conta beleza então espero que tenha ficado claro para todos vocês e deixa o like se inscreve no canal e eu peço a vocês que se desinscreva do canal depois de assistir assista o vídeo depois de assistir o vídeo inscreva no canal novamente o canal perdeu muita relevância eu fiquei sei lá 23 meses sem sem criar vídeos aqui no youtube e mano isso baixou muita relevância do canal eu vejo consigo fazer pelo menos um vídeo todo dia tá ligado para ver se o canal volta a crescer volta a ser indicado para todos vocês assistirem se gostaram do vídeo deixa um comentário para mim dá um coraçãozinho seu comentário deixa um like tamo junto valeu é nóis e fui e aí